Chagas, esse senhor aqui que está aparecendo nas imagens do nosso cinegrafista, do Lucas Torres, ele sofreu um acidente de trânsito aqui na Perimetral Sudoeste, ele seguia aqui nessa motocicleta aqui, nessa Honda, e acabou perdendo o controle aí da direção e caiu. Uma pessoa aí que trafegava em um veículo logo atrás, ele viu a queda do senhor e acionou os bombeiros, chamou os bombeiros para que eles fizessem aí o socorro dele. Bom, o que ocorre é que o senhor acabou batendo a cabeça, ele está alterado, ele está até meio desorientado, os bombeiros disseram que ele não sabe que dia é hoje, que ele está bastante nervoso e não está querendo aceitar o socorro dos bombeiros. Os bombeiros estão insistindo aí, tentando fazer com que ele vá para o hospital para receber o atendimento médico. Trabalho complicado aí dos bombeiros também, de tentar convencê-lo a receber o atendimento, mas ele não quer. Bom, a gente entende aí que quando ocorre aí uma pancada na cabeça, a pessoa acaba perdendo um pouco da noção, mas é importante que vá para o hospital, que faça aí os exames necessários, que irão apontar se houve aí alguma lesão na cabeça ou não. Bom, os bombeiros, eles continuam aqui ainda tentando convencer aí o senhor a se dirigir até a unidade médica. Ele disse, inclusive, que ele trabalha no hospital, por isso não queria ir até a unidade médica, que ele trabalha no hospital regional e por conta disso ele não quer ir até o hospital. Bom, agora depois de um trabalho aí de bastante paciência dos bombeiros, eles acabaram convencendo aí esse senhor, esse idoso, a ir até o hospital para fazer os exames necessários aí, né, Chagas? Bom, felizmente aí, mais um trabalho de atendimento dos bombeiros aqui de Sorriso, que, como todo mundo sabe, eles são bastante capacitados para fazer esse tipo de atendimento aí, né. Bom, então é isso, mais um acidente que foi registrado aqui em Sorriso. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.